Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal do FEMECINS. Vídeo novo no canal, mini especial Liga dos Campeões. Hoje eu vou falar de um jogador do Manchester City, que também tinha sido uma grande ferramenta para o esquema do Pep Guardiola. Mas para mim, falar da carreira desse cara, eu tenho que fazer uma viagem lá para a Alemanha e contar um pouquinho da sua trajetória, que ele passou maus bocados, mas hoje deu a volta por cima. Sem mais delongas, bora falar da carreira do Meia Central e o Kai Gundogan, nascido na Alemanha mesmo no dia 24 de 10 de 1990. Ele passou por sua base por várias equipes, como o Schalke 04 e o Borland, inclusive, se profissionalizou e começou a fazer boas partidas por lá e ele já abriu o radar do futebol alemão. Só que ele contrariou muita gente. Todo mundo já pensou que ele ia para um dos grandes da Alemanha devido às boas exibições que ele estava fazendo com a camisa do povo. Ele foi para o Nuremberg, onde o futebol dele só se afirmou. O que era uma promessa já era uma realidade. O que o Borussia Dortmund fez? Levou ele para lá. Então o Gundogan já começou a se destacar, já virou uma ferramenta importante no time de Dortmund, porque ele tinha um passe final e uma visão de jogo que compensava a sua falta de velocidade. Então todos esses atributos, ele ganhou tudo dentro da Alemanha. É bem verdade que ele passou por algumas lesões, mas nada que atrapalhasse a sua passagem por Dortmund. E isso é claro, né? Atraiu o radar do futebol europeu. Ele foi para o Manchester City. Um começo um pouco tímido, é verdade. Mas depois que ele se adaptou ao estilo da Premier League, as lesões deram uma pausa, sabe o que ele fez? Se encaixou perfeitamente no time do Guardiola e tem sido uma ferramenta muito importante no Manchester City. E claro, ganhando muitos títulos. Mas ainda não acabou. Eu vou fazer uma pequena pausa. Eu vou deixar os frias de onde eu compro tudo isso aqui para contar essas histórias para vocês e... Me aguarda que eu estou chegando. Tô de volta. Eu vou falar um pouquinho da trajetória do Gundogan com essa camisa pesada aqui, ó. Da seleção alemã. Você lembra que eu falei que no Borussia ele sofreu algumas lesões? Até no começo do Manchester City, sim. Infelizmente, ele sofreu algumas lesões que o atrapalharam, né? Ele perdeu o Euro. Ele perdeu a Copa do Mundo. A de 2014. Ainda bem que ele não estava lá, cara. Se não, não ia ser só 7x1. Ia ser uns 25x1 para a Alemanha. E o Gundogan, com esse grande futebol que tem hoje, ele é engrenagem fundamental na seleção alemã. Ele disputou duas Copas do Mundo e duas Euros com a camisa da Alemanha. E acho que tem tudo para disputar mais uma Euro e mais uma Copa do Mundo. Mas ainda não acabou. Eu vou deixar os flyers da galera que corre atrás do objetivo. Mais uns flyers especiais. Eu vou falar mais um pouquinho da carreira do Yukaido Gundogan. E daqui a pouco eu estou aí. E daqui a pouco eu estou aí. Mais uma vez eu estou de volta. Eu vou falar umas curiosidades e características do Yukaido Gundogan. Você já viu que o nome dele é um pouquinho diferente, né? Porque ele tem ascendência turca. E ele recebeu vários convites para defender a seleção da Turquia. Mas ele recusou todos eles porque ele sempre quis defender a seleção da Alemanha. E o Yukaido Gundogan, o seu primeiro gol com a camisa da seleção alemã, foi contra o Cazaquistão. Agora eu vou falar algumas características do Yukaido Gundogan. Se por um lado ele não tem aquela velocidade e aquele poder de marcação, ele compensa tudo isso com enorme habilidade e visão de jogo. Não é à toa que ele está sendo uma ferramenta fundamental para o Manchester City. E eu espero que ele não se aposente da seleção alemã, porque o futebol alemão ainda precisa muito dele. Bom, gente, o vídeo está aí. Eu espero que vocês curtam. Eu acho que tanto o Manchester City com o Gundogan, e tanto a Inter com um jogador que nem o Nick Tarian, ambos são grandes ferramentas para seus treinadores. E se não tiverem lesão, não tiverem nada aqui de imprevisto, farão um grande duelo nessa final de Liga dos Campeões. Bom, o próximo vídeo do canal vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou dar alguns esclarecimentos e o que há de vir de bom para o futuro do canal. Um abraço, fique com Deus e... Tamo junto!